Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na malada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na malada